Brincadeira Só pode ser Mr. Eleven Rings Eu gosto de Lurie Bird Nada Se todos nós concordamos que é o 11 Rings é muito, bro Espera só Espera, espera, espera Bill Russell Para vocês E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio de Moneyball Podcast Eu sou o vosso host, William Azulay And we are back Estamos aqui de volta com, vocês já sabem, o pessoal do habitual Mr. André Austin Reeves Ferreira E depois temos Luqueni Ribeiro Exato, hoje não tem altinha para o Luqueni Não tem muito Hoje nós vamos fazer alguma coisa diferente Nós estamos toda hora a falar sobre Esse é o melhor jogador da equipa Aquele é o melhor É o jogador mais importante da equipa Aquele é o melhor defesa Então vamos entrar aqui numa saga Onde vai trazer um bocadinho de debate Relativamente a esse assunto Nós temos a volta de 30 equipas da NBA E de certeza que cada um de nós tem uma opinião diferente Sobre o tema que nós vamos discutir hoje Por isso, o tema de hoje O melhor jogador de todos os tempos De cada franchise da NBA Os critérios vão ser São individuais Com o que eu quero dizer Não estamos a seguir todos o mesmo critério Por isso é que nós não queremos Para que haja divergência Na escolha E cada um vai justificar Resumidamente O motivo da Suprami Boston Celtics Muito fácil Jason Tatum Brá Brincadeira Só pode ser o Mr. Eleven Rings Eu gosto de ler Mas Nada Se todos nós estamos Se todos nós concordamos 11 Rings 11 Rings é muito Bró Espera só Wait, wait, wait Bill Russell Para vocês Yeah Brá Nada Quando esse crack Come into play Para você Eu totalmente Desconei Primeiro Um contribuiu mais Como player E como coach E das formas Porque ele também É o ring Como coach E depois Tens que ver também Que em toda a lista De top 10 Qual a lista Que tu vê As pessoas Põem o Larry Bird Acima do Bill Russell Deixa eu jogar Numa equipe Eu prefiro Não entrar nesse assunto Porque depois Vamos entrar Num assunto Onde todo mundo Vai começar a me ofender É assim Eu Não Faço Um rate Eu Eu estou a dizer Eu William Não tenho Tanta apreciação Por Will Chamberlain E Bill Russell Conforme muitas Das pessoas Que fazem Essas listas Têm Um Eu não ouvi A jogar Só vou te falar isso Diretamente Se tu se escolher O Larry Bird É melhor Estava a dizer Que ele também Foi melhor Na carreira Vou te explicar Por que que o Larry Bird Para mim é melhor Para começar Estamos a falar Mentira Não tem nada a ver Com isso Não tem nada a ver Com isso Mas vai ser isso Nós não tem nada a ver Para mim A grande diferença Está Nas eras De basquete A era de basquete Do Larry Bird Estávamos a falar De uma era De showtime Competividade Larry Bird Veio Magic Johnson Veio Então Tiveste batalhas Durante anos E anos Mas aí Não 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 Calma 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 Espera Sim Mas houve Os anos 80 Para mim São anos Extremamente Cruciais Para a NBA Porque foi o ano Foi a década Era Onde a NBA Aproveitou mais Para vender O seu produto Por quê? Por causa do Larry Bird Por causa do Magic Johnson Magic Johnson Veio com os seus passos E o Larry Bird Veio também com os passos Veio também com Pronto O shooting dele E tudo muito mais Aquela arrogância dele E tudo muito mais Ele trouxe E vamos ser sinceros Larry Bird Deixou Muito bem Cimentado O nome Dos Celtics Na década De 80 E estamos a falar De uma altura Onde os Lakers Tinham Karim Abdul-Jabbar Tinham O O O outro Magic Johnson Nick Van Acksel Se não estou em erro Também acho Que estava na equipa James Wordy É mais importante Que isso James Wordy Sim James Wordy Eu não falei James Wordy Porque já tinhas dito James Wordy E E repá mano Ele mesmo assim Né Although o Celtics Também tinha uma Super Team E repá mano O que eu quero dizer Com isso é Eu não vou Escolher O jogador Só pelos rings Eu escolho Pelo impacto Eu não estou Eu não estou a tirar Impacto Ao Bill Russell As a franchise Em momento algum Mas Para mim Para mim Para mim Pessoalmente A década de 80 Foi a década De Destaque Da NBA O que nós vemos hoje Essa importância Que nós damos hoje A NBA Essa beleza Essa marca Em si Da NBA Veio com Larry Bird E com Magic Johnson Então agora Responda essa pergunta Isso é No modo geral Para a NBA Mas agora Para os Celtics Todas as duas eras Foi o mais impactante Foi o melhor Para os Celtics Os anos 80 Ou os anos Com o Bill Russell 80 Para mim Para mim foi 80 Para mim foi 80 Para mim foi 80 Os Celtics Os Celtics Com o senhor Viraram Esse nome É uma boa história Por causa do Bill Russell Quando o Larry Bird Chegou Os Boston Celtics Fizeram das equipas Mais famosas Da liga Sim Quando ele chegou Ele já Mas eu diria Que não só Ele foi mais impactante Não Estou a falar 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 Mas eu diria Que não só Ele foi mais impactante Nos Celtics Pelo número de rings Pelo ele tornar Os Celtics No franchise Que é hoje Que eu agora Estou a ver Um jogo da NBA E todos os jogadores Têm o número 6 Na camisola deles Por quê? Por causa do Bill Russell O Russell morreu Exato Que Deus o tenha Sim E o nome do troféu Antes de quando ele estava vivo Do NBA Sim O Bill Russell Vamos ser sinceros O Bill Russell Acaba por ser perjudicado Eu até estava a ter Essa discussão Com o André Dias Não sei se te recordas Eu estava a dizer Que tu disseste Bill Russell Não tem Finals MVP Porque na altura Do Bill Russell Esse prémio Nem sequer existia Porque se existisse Quantos Finals MVPs O Bill Russell teria Está a ver Eu tenho um problema Isso é uma coisa pessoal Eu não valorizo Muito Aquela época Aquela época Tenho graves problemas Em valorizar Atletas Daquela época Although Os mais velhos Vão dizer Que é extremamente importante Mas pronto Isso é uma É o que eu digo Para mim E é pá Eu não Eu sei que Dos O Celtics tem 18 né 17 17 banners Que o Celtics tem 11 vieram 11 vieram do Coiso Do Do Bill Russell Ou seja Dá-me a falar Mais de mim Não é só Necessariamente Qualidade Mas sim Também Impacto Tu podes Não achar Que eles sejam Tão bons Como os Eu concordo Contigo Não são tão bons Como os jogadores De hoje em dia Mas É pá Valorização O impacto Sim Sim Não A partir do momento Que tu tens 17 banners E tu contribuís Com 11 Eu só estou a tentar Eu sei que a resposta Mais comum É Bill Russell O que eu estou só a dizer É Eu valorizo mais O Larry Bird E não estou a dizer Que é a resposta correta Mas eu pessoalmente Valorizo mais O Larry Bird Pelo facto de A era em que ele jogou Foi uma época Foi uma era Extremamente importante Para a história da NBA Porque foi a altura Que a comercialização Da liga começou A ser extremamente importante E ele Foi uma das caras Juntamente com O Magic Johnson Para tal Tanto que a Converse Na altura Quando assinou Quando teve o Magic E o Larry Bird Conseguiu tipo Vender muito mais O produto Porque eles eram top Tá sabendo Então eu acho que Para além O impacto Que eles tiveram na liga Devido a era Faz-me dizer Que ele era O melhor Laker De todos os tempos Mas eu também Já sei que isso Depois vai trazer Problema mais à frente E vocês vão Apera E vamos dizer Vai Vai Vou só dizer Charlotte Hornets Deve ser o franchise Mais depressing Que alguma vez Já vi aqui Porque eu fui pesquisar Quem são os melhores Cipos de todos os tempos O melhor de todos os tempos Dos Hornets É o Campbell Walker Denver Nuggets Para mim é fácil Carmelo enter Nada Nada Carmelo enter Não é mesmo O melhor de todos os tempos Não, Carmelo enter Vai dizer Jokic Não é Carmelo enter Nada O Alex English Está à frente Do Carmelo First Alex English Ok Ok Mas Ainda do Jokic Não 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 Carmelo Vê Quem é o Carmelo fez Acima do Carmelo chegou Até as Carmelo Carmelo chegou Até aonde O Jokic chegou Que foram As Western Conference Finals Apanhou Uma surra Do Kobe E o Denver Apanhou Uma surra Do LeBron Então E um ganhou Isso Two times MVP Está bem Mas isso é individual Isso é individual Estás a falar Não Isso é individual Não Não Nós não estamos a falar Não estamos a falar Mas tem que ser individual Não estamos a falar Títulos individuais Estamos a falar Aquilo que contribuiu Para a franchise Está bom Com a franchise Quanto é que o Carmelo Ganhou a division E coisa assim Eu fiquei em primeiro lugar No 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 West I don't know Isso eu não consigo te responder Agora Eu estou quase Estou a falar Que não for o mesmo número Não consigo te responder Agora Não estou Não estou agora À frente Dos dados Para poder Dar isso Como me lembras Os nuggets Dos Carmelo Raramente eram First seed Era um tipo Mas mano Mas Não Do que adianta Ser First seed Esse ano Eu já disse isso No episódio passado Eu vou te dizer uma coisa Os nuggets São first seed Com o Yoke Está bem Os nuggets São first seed Este ano Mas vão ficar No máximo Dos máximos Na second round Dos playoffs Eles não são nada Eles são Eles são Eles são Eles são Eles são Mesmo então Que o Carmelo Accompli Então é isso que eu estou a dizer Eu acho que é discutível Tudo que tu estás a falar Ah não O Yoke O tempo em que o Carmelo jogou Lebron Kobe Wade Novitsky Garnett Ray Allen Paul Pierce E mesmo assim Conseguiu chegar A uma Western Conference Finals Por que tu podes dizer isso Fala que tu estás Estão no isso Pode falar Duncan Coisa assim Eu não posso falar Mas podes fazer isso Exatamente Da mesma altura Podes fazer isso Exatamente Da agora Também Que vai ser Com nomes similares Mano Mas a cena É que o West Este ano Nunca teve Tão podre Como está Este ano E mesmo assim Ninguém olha Para os nuggets Como favoritos O que eu quero Dito Há quem olha Para os nuggets Como favoritos Estão com problema De graduação Os MVPs Para mim Não influenciam No facto De ele ser o melhor Jogador da franchise Para mim Consiga aceitar mais O Alex English Do que o Joget Eu Eu discordo Porque Da maneira que O Joget Se tu olhares E Posso já fazer Essa comparação Mesmo com a carreira Do Joget Ainda neste gol Fim Está muito longe disso O Joget Vai acabar mais alto All time Do que o Carmelo E o impacto Que ele teve Nessa organização Dos Denver Nuggets Está a ser maior Do que o impacto Que o Carmelo Alguma vez teve O Carmelo Só A carreira dele Foi muito flashy Mas em termos De accolades Em termos De winning O Carmelo Nunca foi Nunca foi Esse tipo De jogador Eu discordo Discordo Mas é pá É Melhor O que é que vai ser interessante Ai Esse é aquele momento Aonde A incoerência Vai chegar Porque vocês vão pegar Naquilo que eu falei Do Larry Bird E eu sei que vão usar Contra mim Mas é pá Eu tenho que dizer Eu aqui Vou ser mesmo Bué Bias Bué Eu estou A dizer Você Para mim Por eu ter Acompanhado A carreira Toda De ele O melhor Lakers De todos os tempos Não é te basou nada Está aqui Estás a ouvir? Sim Dá-me ouvir Não estás a ouvir? O melhor Lakers De todos os tempos Para mim É Kobe Bean Bryant Não há Melhor Lakers Para mim Do que ele Porque Although Para mim Só Assim Se eu não fosse Biased Diria Magic Johnson E o mesmo argumento Que eu usei Com o Larry Bird Usaria Para o Magic Johnson Porque A altura em que os Lakers Começaram a realmente A voltar a ser o que era Na década de 80 Que era o show Começaram a ser alguma coisa Não Não, não Com o Will Ainda ganharam É É isso que eu estou a dizer Mas Sim O que eu quero dizer é Para os Lakers Serem o que são hoje Flashlights E tudo muito mais Que nós vemos The Showtime Lakers E isso tudo mais Nós temos Nós falamos sempre Da década de 80 Do Magic Johnson O Magic Johnson Trouxe para a equipa Foi uma coisa Diferente O Karim Abdul-Jabbar Respeito O que ele fez Pelos Lakers Porque o Karim Abdul-Jabbar Vem num tempo Em que Ele era importante Para os Lakers Mas acho que o Karim Abdul-Jabbar É uma pessoa Mais importante Fora do mundo Do básqueto Porque ele tinha Grande contribuição Pelo momento Até que se vivia Na altura Vocês até Aconselho a fazerem Se quiserem Posso fazer Depois um vídeo De contextualização Das diversas eras Então eu acho Que dou mais Props ao Karim Abdul-Jabbar Por aquilo que ele fez Como ativista Se assim podemos dizer Na altura Do que propriamente Aquilo que ele contribuiu Em termos de legacy Da 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 Franchise E tal como ele Eu poderia Também dizer Elgin Baylor Elgin Baylor É Outro jogador Extremamente bom Muitas das pessoas esquecem Que foi extremamente importante Para a história dos Lakers E que Era na altura Em que tinha que parar Porque tinha que ir para a tropa E depois voltar para jogar Epa São eras diferentes Mas eu não ponho eles Como Os jogadores mais importantes Para a franchise Porque Os Lakers que nós conhecemos De hoje Que Muitos detestam Ou Todos conhecem Por ser Flash Showtime E que é É por causa do Magic Johnson E Kobe Bryant Plus Shaquille O'Neal Na altura Não há Não há mais Não há muito mais a dizer Por isso Para mim Eu vou dar A biased Resposta A resposta Que é Tendenciosa Que é Kobe Bryant Mas Respeito Bastante Magic Johnson Porque Eu sei Hoje ainda mais Da história Que os Lakers tiveram Principalmente na década De 80 E o que o Magic Johnson Teve que fazer Com a equipa Para tornar A grande A grande equipa Que é hoje Sem dizer que Tentou como treinador Foi um fracasso Tentou como Foi GM Foi GM É assim Eu dou-lhe crédito Pela troca Do AD Porque Para mim O Roppelinka Só olhou Para cabo O lado dele E copiou Para ser sincero E por isso Eu dou mais mérito Ao Magic Johnson Pela troca Do AD Do que outra coisa Mas Não foi tão 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 Bem sucedido Mas Como jogador E pela era Que viveu Com a equipa Dou grandes props Porque Para mim É Kobe Bryant O Magic Johnson Ok É assim Eu acho que É uma escolha difícil Os Lakers Têm muitas lendas Para ser sincero Mas depende Do critério Que tu usas Também Sim Epá Eu Acho que Eu dou Ao Karim Porque eu acho Que o Karim É muito underrated Nesses anos Dos Dos Lakers Porque O Magic Johnson É muito bom jogador Um dos melhores De sempre Mas o Karim Mesmo antes De chegar a LA Ele já era Um dos melhores Jogadores Que a liga Já tinha visto Certo E E ele chega Aos Lakers É verdade Que até o O Magic Chegar Que eles não ganhavam Mas Ele consegue Ser tipo Aquele Como é que se diz Ser tipo Aquela rock Que os Lakers Já sabiam O que esperar Sempre E ele estava Sempre lá E acho que É um bocado Underrated Nesse sentido Mas eu percebo Eu percebo O argumento Do Magic Johnson É assim Eu concordo E discordo Contigo Porque Para mim O Karim Para já Já veio o campeão Dos meus Hockey Bucks Foi para os Lakers Depois Tem uma outra questão É o que eu falei O Karim Era um jogador É um jogador Que para mim É mais importante Do ponto de vista De ativista Do que propriamente Para Legacy Tipo Para Não é bem Legacy Mas Para aquilo que nós Vemos dos Lakers Hoje Ele era um grande jogador Mas eu sempre achei Que a missão Devido à época Que se vivia Do Karim Era mais virada Para o ativismo Do que propriamente Para o basquete E além do mais O Karim Já veio Para LA Com um título De campeão Então Eu não dou Percebo Obviamente É um excelente jogador Para mim Top 5 Mas Não Não Acho Que tenha sido Dos melhores Lakers De todos os tempos Dentro dos critérios Que eu estou a seguir Obviamente O melhor Sempre É o Kobe O William Acho que não estava Esperando isso Mas eu concordo Que é o Kobe Nesse estado Não Mano é normal Tipo Hoje em dia Essas discussões São boi Sempre Que eu faço Moto Acho que eu nunca Ponho o Magic Acima do Kobe Eu pessoalmente Não ponho É o pessoalmente Não ponho E não é Disrespecting Magic Mas O Kobe Era a melhor defesa E O Kobe Era a way better Playmaker Também E também Tinha os seus pontos fortes E dois eram bons jogadores No modo geral Mas Acho que o Kobe Aturou mais O Kobe aturou mais Sofrimento Do que o Magic Na carreira do Magic Também Sofreu quem? Chegou no primeiro ano Ganhou A vice Durou pouco tempo Próximo Miami Heat É o E? Ah Dwayne Wade Isso é simples Dwayne Wade Wade County Dwayne Wade Tem nome Tem rua na cidade E tudo Não Dwayne Wade Dwayne Wade Ganhou antes do LeBron Ganhou com LeBron É o mais vindo Também Dwayne Wade Foi Dwayne Wade Deixa eu ver como ele escreveu o nome do Dwayne Wade Dwayne Wade Não, estás errado William Ok Dwayne Wade 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 O que? Já fui muito fã do Dwayne Wade Você tem que saber essas coisas É meio estranho É escrito D-W-Y-A-N-E Yeah Não faz sentido, né? Já sabes que ele é como o Dan Johnson, né? Não é? Yeah Anyway Só que Random 3 é pra vocês Mas yeah, yeah Aí o Lukehead Olha O ponto que roubaram o Lukehead Então agora Tindim Tindim Agora Oklahoma City Thunder Barra Seattle Supersonics Kevin Durant Não Minto 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 Russell Westbrook Russell Westbrook Se for OKC Westbrook Pra mim É o maior Pra mim É o maior É o maior Se calhar Gary Payton Não 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 OKC Se falamos Por que Estás a ver Estás a ver o problema Que isso traz Ou Se falamos Supersonics É Gary Payton The Glove Most definitely É o meu Franchise Também Mas tipo Só mudou de nome E a Em cidade Sim Sim Então tipo Tu tens que ver Que são histórias Completamente distintas Não sei se são Tu tinhas Mano Tu tinhas Kevin Garnett Tinhas o Red Now Tinhas o Já tivesse Payton Já tivesse Sei lá mais quem Eu não me lembro Red Man Não sei lá o que Eu não sei Não me lembro Não me lembro Não me lembro Daquele aqui Pra ser sincero Só me lembro Real 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 Super Real 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 Super Super Sonics Foi para o SuperSonic sim, foi para o SuperSonic, depois foi para o Celtics. Exato, exato, tem razão, tem razão. Meeting Gary Payton e KD. Não, para mim está entre Gary Payton e Russell Westbrook. Para mim está KD, Gary Payton, Westbrook. Por que tu dizes que o KD foi o maior jogador da história dos Goal KC? Foi o primeiro. O melhor jogador dele foi o Cone. Foi o melhor jogador em termos de nível que os Goal KC tiveram. Em termos tipo, melhor all time, foi o KD. Conseguiu ir a duas finais, quer dizer, foi a uma final com os Goal KC como melhor jogador. E... E tá clapped. É pá, éá. Após o KD, os Goal KC tiveram alguma série? É pá, é assim, I don't know se eu ponho o KD como o melhor, o melhor barra maior. Porque assim, pera, pera só, estamos a falar, isso também agora temos que ter, se calhar a pessoa que está a ouvir pode ficar depois um bocadinho confusa. Tu estás a falar melhor e maior ou simplesmente maior? O que mais teve impacto na franchise? Então, é ó. É pá, mano, eu acho que é o Westbrook. Por muito que eu não gosto do Westbrook, eu acho que é o Westbrook. Não é o Westbrook. Você estava a falar sobre o Westbrook. Você estava a falar isso, não está subjetivo. Você estava a pensar na forma como o KD saiu. Você pensa no Santos e o KD? Não, não. Pensa não no KD teve lá. Ele foi a maior força que eles tiveram. Eu, pelo menos, quando eu penso em o KC, eu penso no Westbrook. Seria o Westbrook se o Westbrook tivesse o mesmo sucesso sem o KD? Ele acho que só ganhou. Ele acho que nem ganhou nenhuma. O Westbrook desde que o Kevin Durant saiu. Não, não, não. O Westbrook desde que o Kevin Durant saiu, só conseguiu passar a First Series quando foi por coisa para os Rockets. Então, não tem como. Agora, se fosse tipo o Wade, que conseguiu ganhar sem o LeBron, uma coisa assim, eu não tenho uma coisa. Você vai me dar um sucesso. KD, Gary Payton e Westbrook, né? Para mim é sordo. Ok. Posso aceitar. Eu posso dar para o Gary Payton, que ele ganhou de Fast Blood, ele. Um guard de cima. Mas, da Glove, não acho que ele tenha tido mesmo. Acho que não teve o mesmo impacto que o KD. Orlando Magic. Essa é fácil. Markel Fulps. Bro, não, essa é fácil. Big Diesel. Não sei, não sei. Pode ser. Big Diesel. Dwight Howard, yeah. Nem, para acaso não acho que o Mike 1. É o Shaq, é o Shaq. Não acho. Achas que não? Não acho. Isso é Marlon. Você que é doido? Não. Não. Penny Hardaway. Para mim é o Penny Hardaway. Não. Para mim é o Penny Hardaway. Na equipe, o melhor era o Shaq. O Inex não ser maior. Estou a dizer, estou a falar. Tipo, ok. Mesmo se falamos impacto. O Shaq teve impacto. Mas o impacto que ele teve nos Magic foi por muito pouco tempo. Porque ele depois bounce. Não, 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 não. Não, desculpa. Eu consigo te dizer. Penny Hardaway. Só com o melhor era o Penny Hardaway. Tracey McGrady. Dwight Howard. E depois o... Não. Não, deixa só para falar o melhor era o do Penny Hardaway. Foi ou não foi com o Shaq? Hã? Foi. O melhor era o do Penny Hardaway. Foi com o Shaq. Pois foi. Então pronto. Como é que você está falando? Mas isso não tem nada a ver. O que eu quero dizer é o... Não, para mim é o Penny Hardaway. O Shaq para mim não foi. É o Shaq. Não, o Penny Hardaway só foi quatro vezes All-Star, três vezes All-NBA. Mas isso não é o que eu... Tipo, nós temos que clarificar aqui uma coisa. Ou nós estamos a falar do melhor, ou estamos a falar daquele que teve mais impacto na franchise. Os dois é o Shaq. Sim. Eu não acho. O Penny era bom jogador, mas é aquele tipo de jogador que... Ainda consigo te dizer o T-Mac. Ainda consigo te dizer o T-Mac. Teve mais impacto. Nada. Não acho que o D-Hower... Está a ser emotional, porque esse é o tipo de jogador que tu gostas mais. Vai dizer Shaq depois do D-Hower. Tu vai ficar a esquecer muito o tempo do D-Hower-Durland. Sim, para mim também é assim. É pá, eu não acho. Ganhou o defensive play of the year. Muito decisivo. Sim, mano. O último posto é levar uma equipe para as finais foi o Dwight Howard. Só podemos dizer isso. Sim. Sim. Mas para mim... Para mim é o Penny. Eu ainda vou colocar o Penny Hardaway. Penny Hardaway T-Mac. Para mim. São os dois super-men. Mas para mim é o Wannabe. Pelo menos. Nada. Para mim as únicas respostas válidas é Shaq ou... Ou... O D-Hower. Acho que o Taz é Rich. Shaq ficou muito pouco tempo. Eu não me respeito. Mas o próximo Apera também só ficou quatro anos. Não. Mas nunca eu mais quando ele veio a jogar. Mas não é o Apera. Mas não é o Iverson. Não é. O que impactou... Calma. É o Doutor. Espera. 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 Para mim é o Iverson. Depois é o Julius Erwin. Bruh. Nada. Vou explicar. Vou explicar por que é que eu ponho o Iverson. Porque ele jogou o Naltrink Towers a ver. É válido. Mas não é isso. É porque... Vamos ser sinceros. Qual era a... No tempo... Em 2000. 2001. Quando olhavas para os Sixers... Que é... Tipo... Por que é que é que os jogos ficavam cheios? Era para ver quem? Uma coisa naquela era. Hã? O Iverson. O Iverson. O Iverson... E para mim é o Iverson. Porque aí também depois acaba por ser um bocadinho... Acaba por sair um bocadinho também da bolha. Porque o impacto do Iverson não foi só... Na liga. Não foi só na equipa. Na franchise. Como também na liga. O Iverson trouxe... Para a liga. E consequentemente também... Para os Sixers. A cultura. Rap. E... Basketball. Isso para mim... É uma coisa que vale muito. Porque... É uma das coisas que tu vês... Até os dias de hoje. E crendo ou não... Um dos pais... Disso para mim é o Iverson. Em termos de impacto... Hã? Hã? É, pô. Eu não estou a dizer o contrário. Eu estou a dizer... Hã? A cultura. Streetwear. Street clothes. As sleeves. As tattoos. Hã? 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 fazer o Dr. Ele é pura e simplesmente uma lenda um jogador que admiro bastante a ganhou numa altura complicadíssima da NBA em que havia a rivalidade Magic Magic Bird e ele conseguiu meter ali no meio e conseguir ganhar alguma coisita a é um freak em termos de atleta sessão jogadores a agora o aí você trouxe em termos de streetwear essa coisa que você não está a falar mas o Julio Zerwin também trouxe muita intenção aos jogadores não eu não tô a dizer que não trouxe eu não tô a dizer que não eu não trouxe e aí aí pode ser pode explorar essa parte como tá a contradizer explora já o que é que ele trouxe o swagger dentro do campo uma maneira como ele brincava no ar eu só ficava enorme da forma como ele dos movos que ele fazia aquele clássico de um lado na vida do outro e tanto que você fazia certo 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 mas tipo assim eu continuo sempre por o Iverset porque o impacto que ele trouxe tipo a mim tu ele tornou os Sixers relevantes numa altura em que você estava a passar bem mal aconselho-vos a ver o documentário do Iverset também mando mando-vos o link para ver como como é que ele joga o que ele teve desde o ano que foi draft até a tornar a coisa relevante mas é pá Julio Zerwin também é uma boa resposta para mim eu gosto dos dois por isso tanto um como o outro faz eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu vou explicar o motivo pelo qual eu escolho o Vento Escola na altura e já aconselho-vos a ver o documentário também do vento escorrer tá muito bom explica extremamente isso quando vem agora vai para os Raptors era numa altura em que e ainda continua é mas era numa altura em que nenhuma super história queria ir para lá nenhum talento que ir ir para lá. Ninguém queria ficar nos Raptors e basketball no Canadá ou Canadá, whatever, não era tão impactante conforme é nos dias de hoje. Quando Vince Carter vai para ali, Vince Carter traz a cultura de basketball com os seus malabarismos de dunk. O balé que ele faz no ar chama as pessoas. Chamando as pessoas, eles vendem ainda mais a marca Raptors para a NBA. A massa associativa que tu vês hoje, que os Raptors têm, e o amor que tu vês, que a cidade tem pelo básico é graças ao Vince Carter. Independentemente de ter saído mal ou não. Ok, quem tem o gol? Eu não estou a dizer o contrário. Mas não são gol? Está bem, mas não são gol? RINGS que te definem o impacto que tu tiveste naquela franchise. É o maior impacto que tiveram. Não, não é. Não, não é. Eu estou a falar de uma coisa. Vocês valorizam RINGS. Já dei conta disso. São os nossos critérios. Eu estou a valorizar... Você tem coragem. Mano, vocês estão a valorizar... Não, nessa discussão, vocês estão a valorizar RINGS. Eu estou a valorizar um valor extra. Que é aquilo que ele contribuiu para a determinada zona em que estão. Toronto não era um local de básquet. Não vendia. Eu vou vos enviar os dois documentários. Tanto do Iverson como do Vince Carter. e depois, se calhar, vão entender minimamente o que eu estou a tentar te dizer. O Vince Carter teve um impacto extremamente brutal para aquilo que os Raptors são hoje. Ok, saiu mal. Saiu. Mas a marca, o impacto, aquilo que tu vês hoje dos Raptors, a base veio dele. Se não vamos falar de Vince Carter, o único indivíduo que eu posso dizer que tem impacto é o Lowry. Yeah. Tão simples quanto isso. Other than that, eu tenho, eu ponho. Vince Carter, Lowry, The More of the Rosen e não vale a pena dizer Kawhi. O Kawhi é o maior Raptor. Como? Se hoje em dia... Ah, mano. Por favor. Se o Vince Carter existisse hoje em dia e tivesse a fazer o que ele estava a fazer, só se que o Guilherme ia dizer dele. Empty Stats. O Vince Carter é um Bradley Bill with more hocks. Mas não estás a perceber, só que a diferença do Bradley Bill e do Vince Carter é que em Washington o basquete era apreciado. Em Toronto não era. Mas então... Tu não estás a apanhar o meu argumento. O meu argumento não tem a ver com o impacto individual, mas o impacto que ele trouxe para o local e que trouxe para a franchise dali em diante. Se tu hoje... Se tu hoje vês aquela fanbase toda... Hã? É por causa do Drake. A base foi construída pelo Vince Carter e deu seguimento com o Larry e o DeRozan. Se o Vince Carter não existisse, os Raptors iam existir na mesma. E mesmo sendo um franchise podre... Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo pra mim não tem preço. Quando tu constróis a base de uma franchise e aquilo que ela hoje é... Estás a overstate. Epá, quando tu constróis a base da franchise e aquilo que ela é hoje veio de ti... Bro, eu não tenho como... Eu não tenho como dizer que tu não és o maior. Isso que ele diz. É por causa que eu digo... Que eu... É por causa que eu digo... Que... É por causa que eu digo que... Alguém que me chega e diz Magic Johnson é o maior play que eu existo. Eu consigo entender porque... Quem trouxe o Showtime que todos nós conhecemos dos lakers Flashlights e bababá foi o Magic Johnson. So... Eu consigo entender isso. That's why que eu estou a dizer Eu estou a manter o meu argumento. Você está a me am нее media? Ouve, eu não estou a ser em quarenta. Eu estou a manter o meu argumento. Eu estou a dizer... Você está dizendo... A informação é um pouco bruxoinha, está só. Calma, calma. para mim eu aceito o argumento de dizeres não pode ser o kawaii porque passou só lá um ano só que esse ano que ele passou lá foi tipo o ano mais impactful que sempre do franchise e mesmo depois que ele saiu as pessoas nem ficaram muito mais ficaram tipo epá obrigado pelo menos ficamos com o time e para mim o ele foi sem dúvida o jogador de mais alto nível que alguma vez passou nesse franchise Ok aí aí concordo contigo assim o nível mais alto o time conseguiu uma equipa que durante anos e anos teve a struggle nos playoffs troca o jogador que seria que seria tipo Mr Raptors sim Mr Raptors troca todo mundo na altura fica tipo e não mas estamos a trocar o nosso win não sei quem não sei que mais ele chega ganha o título deixa aí peace out find the guy out I don't think that's enough to say that que és o melhor Raptor de todos os tempos but I can understand eu consigo eu aceito o argumento de um eu não consigo eu não consigo eu não consigo aceitar eu não consigo aceitar eu percebo o que tu estás a dizer é isso que eu tô a dizer eu percebo os vossos argumentos mas a graça disso é a forma como cada um avalia mano eu acho que eu não tô avaliar o ring em si mas tô avaliar aquilo que era a franchise antes do vincor e aquilo que ele deixou após ele sair após ele sair a frente a isso começou a crescer ainda mais mas a base sim em termos em termos daquilo que são os Raptors hoje fanbase a venda de shirts vai ver quais quais são os Raptors que mais venderam jerseys vai ver qual foi o impacto que o vincor trouxe nas bilheteiras são coisas que nós devemos apreciar também pode eu contigo cada um com o critério com o critério dele por isso é válido eu não tô a dizer que é disparatado só se tu vai dizer que eu não tô a pensar não tô aí eu tô muito por aí é a malta aqui tá com conhecimento histórico ontem deu para fazer aqui uma aula de história para fazer trabalho de casa é para fazer aqui um trabalho de verdade mas eu achei fixe achei diferente ah obrigado então ah pelo dia de hoje né André e no Keny por vocês presenciarem muito obrigado meu nome é William Oslai we are back deixa nos comentários do cachacho do episódio e quem foram os dois melhores jogadores e não te esqueças de uma coisa muito muito mas muito importante coloquei no ensalto na data base e aí 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 e aí